Bom dia amados irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês nesta linda manhã. É com grande alegria e humildade que nos reunimos mais uma vez com vocês. Convido cada um de vocês a se unir em oração e louvor. Hoje, baseado nas palavras do Salmo 41, mergulharemos na promessa de bem-aventurança para aqueles que atendem aos necessitados e confiam no Senhor. Quero lembrá-los novamente de que nossa jornada de oração não termina aqui. Às 12 horas, convido todos a se juntarem a nós para a oração da tarde, renovando nossas forças no Senhor. E às 18 horas, teremos a oração da noite. É um momento especial para rendermos graças pelo dia que passou. E confiarmos nossos sonhos e inquietações aos cuidados do Pai Celestial. Ao longo deste vídeo, abriremos nossos corações diante do Senhor. Buscando sua orientação, conforto e bênçãos. Que este seja um momento sagrado. Em que nossas almas se conectem com a presença divina. Com alegria, fé e expectativa, vamos entrar na presença do nosso Deus. Lembrando-nos, de que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. Vamos começar esta jornada de oração, com gratidão em nossos corações. Pai Celestial, em teu nome glorioso. Começamos nossa oração expressando nossa profunda gratidão. Agradecemos por cada novo amanhecer que nos concedes. Uma oportunidade renovada de experimentar tua misericórdia e graça. Agradecemos pela dádiva da vida. Pela saúde e pela presença constante do teu Espírito Santo. Vamos explorar agora o Salmo 41, sua riqueza de significado e inspiração. Este Salmo destaca a bênção reservada. A aqueles que praticam a generosidade e a compaixão. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Que essas palavras sejam gravadas em nossos corações, Senhor. Que busquemos a bem-aventurança de servir aos necessitados. Confiando em tua promessa de proteção e felicidade. Pai amoroso, neste momento. Elevamos a ti, Senhor. Todos aqueles que enfrentam aflições e dores neste mundo. Conforta os corações que choram. Cura os enfermos e dê esperança aos desanimados. Estende tuas mãos de amor. Sobre os que se sentem perdidos e sem rumo. Que teu poder redentor alcance cada área de sofrimento, trazendo consolo e cura. Conhecendo a tua infinita compaixão. Trazemos diante de ti, Senhor. As nossas próprias preocupações e necessidades. Tu que conheces os desejos mais íntimos do nosso coração. Atende aos nossos pedidos segundo a tua vontade. Dá-nos força para enfrentarmos os desafios que surgirem em nosso caminho. E sabedoria para compreender os propósitos que tens para nós. Em um mundo cheio de incertezas e tribulações. Clamamos por tua paz que excede todo entendimento. Senhor, levanta um muro de proteção ao nosso redor. Guardando-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Que a tua luz dissipe toda a escuridão. E que a tua presença seja nossa fortaleza e refúgio. Ao iniciarmos este dia, Senhor, guie-nos em cada passo. Dá-nos discernimento para reconhecer as oportunidades de fazer o bem. Coragem para enfrentarmos os desafios. E humildade para aceitar as tuas orientações. Que cada palavra que proferirmos. E cada ação que realizarmos reflitam a tua glória. Abençoe-nos, ó Deus, com tua graça abundante. Que a tua face resplandeça sobre nós. E sejamos selados com o poder do Espírito Santo. Que ao sairmos deste momento de oração. Levemos conosco a certeza. De que estamos cobertos pelo teu amor eterno. Peço que deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Para que você não perca nenhum momento de comunhão. Com a palavra de Deus. Que esta oração permeie nossos corações ao longo do dia. Guiando-nos na jornada que tu, Senhor, planejaste para nós. Que a paz de Cristo reine em nossos corações. Amém.